Esta noite a lua Não vou ligar Porque ao teu lado Eu tenho o que preciso Um pequeno paraíso A ficar aqui contigo Podem cair estrelas lá no deserto de Sara E o mundo acabar agora Mas não vou me importar Mas se te arrancarem de mim Ai sim, é o fim do mundo Se não estiveres aqui Ai sim, é o fim do mundo Se não estás por perto Minha light não tem resto Eu no teu leito repouso E encontro um novo universo Eu tudo aguento Com teu amor aqui dentro Tu és minha brisa Refresca a minha vida Despenso o vento Porque ao teu lado Eu tenho o que preciso Um pequeno paraíso A ficar aqui contigo Podem cair estrelas lá no deserto de Sara E o mundo acabar agora E o mundo acabar agora Mas não vou me importar Mas não carreira Até então E nem gosto Es que não vos Ou Es que não vos Teve E que não vos É isso É isso É isso É isso É isso É... Yeah, Moe Gang Music.